Bobo 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 Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão bravery ou um sentimento O amor é um, aior bringing-se tudo 82A O amor é um sentimento Festa na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Festa na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido Engraçadinha paga o lampião E o amassavamão fica mais divertido É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo todo Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo todo Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo todo Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo todo Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo todo Eu que não sou santo, também tô no meio Eu que não sou santo, também tô no meio Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Se havia uma verdade Nas mentiras que eu contei É que ela foi em minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto só pensando Será que esse amor chegou ao fim? Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz Sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Me luto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Falar comigo Vai, insista um pouco Falar pra ela Estou ficando louco De saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela Te procuro no telefone O dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto Outra voz Sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Um minuto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vá, insista um pouco Falar pra ela Que estou ficando louco De saudade dela De saudade dela De saudade dela Saudade dela Saudade, saudade Saudade dela Saudade, saudade, saudade Não importa quem te fez Quem foi a primeira vez Seu dono Quem achou os seus caminhos Quem ganhou os seus carinhos E depois tirou seu sono O importante é que eu sou Quem você tanto sonhou E pra mim você é linda Se ele não te deu valor Se ele apenas te usou Seja bem-vinda Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você Não quero ter você como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo Sonha comigo Você é minha Eu sou seu Fica comigo Fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo Deita comigo Sonha comigo Você é minha Eu sou seu Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma santa do meu lado Não quero ter você como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo Fica comigo, sonha comigo Você é minha, eu sou seu Fica comigo, fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é minha, eu sou seu Você é minha, eu sou seu Eu gosto de você, você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quantas vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou Tristeza nunca mais Eu gosto de você, você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando as vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou Me dá um beijo que passou, passou Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos Te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas banhas Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Ninguém pode impedir Na hora de dormir Na hora de dormir Queremos nos respir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhas Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Deixa eu te querer Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhas Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Gosto dela e não tem jeito Já não dá pra disfarçar Nosso amor é uma novela Mas só penso nela em qualquer lugar Gosto dela e não tem jeito Fale o que quiser falar Como eu quero aquele beijo Morro de desejo e lhe abraçar Não importa o seu passado O que fez errado O que fez errado Não posso julgar Eu não tenho esse direito Tenho os meus defeitos Eu não vou negar Atire a primeira pedra Quem não tem pecado Estou feliz Estou apaixonado Pois ela é tudo O que sonhei O que sonhei pra mim Estou feliz Estou apaixonado Estou apaixonado Pois ela é tudo O que sonhei pra mim E quando a gente faz amor A vida faz sentido Em nosso quarto Nada é proibido Que seja eterno Que seja eterno Até chegar ao fim Gosto dela Gosto dela Gosto dela e não tem jeito Já não dá pra disfarçar Nosso amor é uma novela Mas só penso nela em qualquer lugar Gosto dela e não tem jeito Gosto dela e não tem jeito Fale quem quiser falar Como eu quero aquele beijo Um amo de desejo De me abraçar Gosto dela e não tem jeito Já não dá pra disfarçar Nosso amor é uma novela Mas só penso nela em qualquer lugar Gosto dela e não tem jeito Se você já não me quer Não precisa ter pena de mim Faça o que você quiser Talvez seja melhor assim Se você pensa em outro alguém Desejo sua felicidade Mas não quero que fique comigo Só por piedade Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar Esperar Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar a viver Me amar, me querer E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar A vida tem dessas coisas No amor A gente às vezes perde Pra depois ganhar Mas se o destino for Ficar com você O que tem de ser, será Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar Esperar Se você disser adeus Se você disser adeus Se você disser adeus Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar a viver Me amar, me querer Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar Esperar Se eu disser adeus Nosso amor foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso Ou uma paixão Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou De uma ilusão Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim Meu coração sincero Te amou demais Te amou demais Eu só vivia Me esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso Foi só um caso Foi só um caso Ou uma paixão Queria olhar Queria olhar seus olhos Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou De uma ilusão Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim Tentei, mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Levou a minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Cadê você que não me liga Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho Cada vez eu estou mais sozinho Dizendo te amo 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 Por uma ilusão Lembra daquelas promessas Que a gente fazia Dois corações sempre abertos Sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo Eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Faz qualquer coisa Mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama Diz que me adora